Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta com Red Dead Redemption 2 galera, para mais um episódio aqui no Domador de Cavalos, que é uma série que eu faço focada na Doma de Cavalos Selvagens e Exploração do Mundo Aberto galera, nós dormimos aqui nessa montanha, ela fica bem na base do Monte Shang galera, então eu vou aproveitar que eu já estou na base do Monte Shang, a gente vai dar uma escalada nesse Monte Shang, vamos encontrar lá o Esqueleto do Gigante, lembrando que é uma série focada em exploração do mundo aberto, do mapa do jogo, e Doma de Cavalos galera, olha o detalhe do trem passando ali, ali embaixo, e galera é o mesmo save game que eu uso para o modo história, então eu estou fazendo a história do jogo no canal do Conde Brian, você se inscreva lá por favor, veja se o sininho está ativo, a série está no, a história ainda está no capítulo 2, então ainda está bem no início, dá para você fazer uma maratonazinha e já chegar onde eu estou galera, e para isso eu deixo o link na descrição do vídeo, da playlist na ordem certinha, do primeiro episódio até hoje galera, E a série O Domador de Cavalos, que é onde eu domo cavalos e exploro mais o mundo aberto, eu estou postando aqui no canal do Lorde Brian, então são duas séries no mesmo save game, então se você acompanha as duas, você vai entender de onde é que veio o cavalo tal, as coisas que estão acontecendo aí galera, Mas se você só quiser a história do jogo também, você não vai sentir nenhum tipo de problema, você vai no canal do Conde Brian e assiste a história do jogo, você não é obrigado a assistir o Domador de Cavalos, o Domador de Cavalos é um extra galera, são mais curiosidades, exploração de mapa, doma de cavalo, imersão, Então vamos desfazer aqui o acampamento galera, vamos para mais um episódio aqui na vida de Arthur Morgan, lembrando que aqui é Domador hein, Tá aí, desmontamos o acampamento, e eu vou tentar chegar no Monte Chan galera, vamos ver se eu encontro esse caminho para o Monte Chan sem ter que descer, Como eu falei, olha ele lá na frente galera, aquilo lá é o Monte Chan, a gente está vendo de um ângulo bem difícil de encontrar, Vamos lá, vamos lá, aqui tem um monte de segredinho para lá, e depois a gente ainda vai atrás de, opa, Casinha bonita galera, e olha isso aqui ó, isso aqui é um easter egg galera, easter egg tem que ser mostrado ainda mais na série O Domador de Cavalos, Então está aqui ó, uma casinha diferente, toda colorida, bonitinha, acho que não dá para entrar, Tá aí, trancada galera, olha aí, casinha de passarinho, animal empalhado galera, uma fontezinha de água, Olha aí, que da hora essa casa hein, vamos subir aqui ó, vamos ver se dá para quebrar essa janela e entrar, Até dá para quebrar galera, mas você não entra não, não dá para entrar, vamos botar em primeira pessoa e ver se dá para olhar, Ih, é o sótão só galera, não vai dar para ver o que tem dentro da casa, tem um monte de caixote, é, vamos voltar aqui para a terceira pessoa galera, Armazena lenha aqui, mais uma porta do lado de cá, e aqui galera, olha aí essa obra de arte aqui hein, Montilocapa sendo caçada aí por um puma, muito legal hein, muito bacana, tá aí ó, lindo, E é isso galera, essa casinha aqui, eu sei que a gente consegue entrar nela mais lá para frente, Numa dessas missõezinhas que acabam pintando aí pelo mapa, não é missão principal, é uma missão aleatória galera, Então é, para você conseguir entrar nessa casa tem que prestar bem atenção em tudo que acontece aí pelo mapa, tem que xeretar bastante né, Bem galera, encontrei aqui um cemitério, que para mim também é outro detalhe do mapa, pode ser easter egg também, cadê? Vamos descer aqui ó, tirar a arma da mão, acho que não precisa, Vamos dar uma olhadinha aqui ó, tá aqui ó, várias cruzes galera, cemitério bem escondidinho ó, mas tem uma ruína aqui também, Vamos chegar nessa ruína, provavelmente deve ser uma igreja galera, normalmente cemitérios tem uma igreja, De repente isso aqui era igreja, e aí ela não aguentou o tempo e caiu, aqui tem tipo uma chaminé é isso? Vamos xeretar galera, as vezes tem coisa escondida nas pedras, vamos passar aqui pelo muro todo ó, Não apareceu nenhuma mensagem, vamos subir aqui ó, É parece que aqui também não tem nada não, só uma ruína aí de uma construção antiga que não aguentou o tempo galera, Vamos então rumo ao monte chão aí ó, ai coelho, E ali já tem um pouquinho de neve galera, vocês podem reparar ali que tem um pouquinho de neve ali no chão, Essa montanha aqui é o monte chão já, o cavalo deu uma travadinha nesse tronco, vamos em frente, Opa, parece que o caminho para o monte chão não é bem por ali, pelo menos não a subida galera, É por aqui ó, agora sim, vamos subindo o monte aí, ele é alto o suficiente para ter neve galera, vocês veem que ele tem neve, Olha aí, é neve já aparecendo aí galera, vamos ver o que que a gente acha galera, existem easter eggs aqui também, Que eu preciso mostrar para vocês, a vista está linda ó, Vamos dar uma passadinha bem ali, que eu estou achando que é por aqui já, Vamos dar uma passadinha bem ali, que eu estou achando que é por aqui já, Vamos lá Talvez seja ali galera, Ou talvez seja, pera aí, eu acho que daqui a gente não vai conseguir ver, mas é bem aqui, Vamos largar esse cavalo aqui, andar de cavalo em montanha não é muito bom, Eu acho que é bem aqui ó, eu estava em cima galera, olha aí, eu não ia achar era nunca, eu estava em cima, Tá aqui, encontrei aqui então o esqueleto do gigante galera, vocês vão ver aí ó, É um esqueleto que tem cabelo, Olha aí ó, É uma criatura de verdade galera, isso aqui não é invenção, então, É um easter egg que atiça a nossa curiosidade, afinal que diabo é isso? É um humanoide né, é um esqueleto em formato de humano galera, Mas ele tem um rosto mais prolongado, mais bicudo né, O tamanho é gigantesco galera, isso aí, Só para você ver do pé, Do pé até o joelho galera, É quase a altura de um homem, Vamos dizer que do pé até o joelho tem um metro e meio, Ou, ou, Um metro e setenta, Aí vai ter mais um e setenta até o quadril, Já são três metros e quarenta, A gente tá falando de um cara aí de seis metros por aí, Da altura de uma girafa galera, Ou até mais alto, incrível, É um gigante de verdade, Não é, Não é como a bruxa, Ou o lobisomem que aqui nesse jogo tem, Que na verdade não são nem lobisomem nem bruxa galera, Mas aqui no caso isso é real, Assim como o esqueleto do mamute, Esse aqui é real galera, Então tá aí, Arthur Morgan fez o desenho galera, Vamos ler aqui ó, Encontrei um esqueleto imenso, Qual era o tamanho desse homem? Se é que era humano galera, Então tá aí, Os comentários aí do Arthur, São mistérios que tem aqui no Monte Xan galera, É, além desse mistério aqui no Monte Xan, A gente tem um relógio de sol, Que fica escondido também aqui no monte, É um monte meio enroladinho de se caminhar, Ele tem vários caminhos, Agora apareceu aqui no mapa o esqueleto do gigante, Mas essa parte toda aqui ó, Todo esse pontilhado são trilhas, Então, É, ele é um montezinho meio difícil de você se orientar galera, Mas ele também tem, Além desse relógio de sol aí, Ele tem um disco voador, Que aparece galera, então, É um monte bem emblemático, Você tem que vir aqui, Você que quer explorar o mapa, Você realmente precisa, é, Comparecer aqui no Monte Xan, Pra testemunhar todas essas coisas estranhas que tem nele, Se eu não me engano, O disco voador é só você subir, Essa montanha aqui de madrugada, Que você vai ver um disco voador galera, Mas tem que ser, De madrugada, E, Um relógio de sol, Eu acho que daqui dá pra ver ele, Vamos pegar aqui a nossa luneta, Tá ali galera, Tá ali um relógio de sol, A sombra que o sol faz essa, Essa, Essa pilastrinha projetar, Indica as horas aí do dia, Então tá ali o relógio, Mostrei o gigante, Vamos chegar lá no relógio, Ele tá bem ali, vamos ver se dá pra chegar lá, E galera, Lá vai eu com meu pé de sabão, Já vou cair aqui, quer ver? Pulou, E tá aqui galera, O relógio de sol, Tá aí ó, chegamos, Vamos ver se tem algum tipo de interação, não, É só de olhar mesmo, São os segredos do Monte Shang galera, Essa montanha aí, Bem esquisita, Ela não é a montanha mais alta do jogo, Tem muita gente que acha que ela é, Mas não é não galera, Aquelas montanhas ali são mais altas ó, Só que ela é uma montanha solitária, Esse que é o diferente dela, Ela fica sozinha assim, No meio de, Não tem outras montanhas coladas nela, Como por exemplo, naquela cadeia de montanhas ali, E aqui, É meio que solitária, Então tá aqui o, Relógio de sol ó, Vamos ver se dá pra subir nele, Não, não dá pra subir, Deu, Então tô em cima do relógio de sol galera, Em primeira pessoa, Tem umas marcações ó, Uma seta amarela, Uma seta vermelha, É uma coisa bem estranha né, Vamos em primeira pessoa agora até ali, Olha a névoa galera, E eu vou ver galera, se dá pra acampar aqui, Se der, Eu vou botar, Ai meu Deus do céu, Por isso que eu não gosto de primeira pessoa galera, Olha isso ai ó, Quase que o negócio vai pro espaço, Por causa da primeira pessoa, E agora é capaz de mesmo, e para, Tá bom parou, Vamos ver se aqui eu subo galera, Ferrou hein, Não vou mais sair daqui hein, Caramba galera, como eu disse, Aqui sair, ok, Cheguei no cavalo, tá aqui o cavalo, E aí galera, vamos ver, O topo dele é aquele ali ó, Vamos tentar chegar no topo dele, Ah, Não, 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 não. Por aqui, Aqui galera, o topo do monte chão, É esse aqui, ou aquele ali do lado, É um desses dois, Mas eu acho que é daqui que a gente vê o disco voador, E olha a vista, que coisa linda né, Olha a cidadezinha ali de Strawberry Ali galera, bem escondidinha Vou mostrar pra vocês aqui Tá ali a cidadezinha Ela fica bem nesse vale aí Entre as montanhas É num lugar bem alto Ali é o lago Wondila galera Onde a gente domou o puro sangue árabe vermelho Bem ali no meio daquelas árvores A gente domou ele Aqui galera É o Little Creek River Também ótimo lugar pra se domar cavalos Mas eu não encontrei Cavalo nenhum, vamos ver se eu Agora dou sorte Já que a série se trata de Domar cavalos galera Vamos ver se eu pego algum caminho Eu acho que pra cá vai ser Melhor hein Tá aí galera, vamos pegar esse caminho aqui Pra descer daqui E vamos tentar encontrar cavalos Vamos com cautela aí galera Porque pode escorregar e cair E eu falei aí, se o cavalo morre Eu não ressuscito ele, tá galera Aí eu me disfarço Na verdade Não dá pra ressuscitar Só quando ele tá ferido Gravemente ferido Então morreu, morreu mesmo Não é nem uma escolha isso Olha uma águia ali É isso É Acabou de decolar Eita, vamos diminuir aqui Galera, olha esse caminho aqui Você tá louco Diminuir as lives galera E o ritmo do canal E o ritmo do canal Porque eu peguei uma gripe Fiquei com a garganta Ruim, tô com um pigarrinho Uma tossezinha chata E não tava me sentindo muito bem Então eu dei uma reduzida Mas nada grave assim Só afetou mais a garganta mesmo Galera, então Gripezinha chata só Vamos descendo Olha aí, olha aqui galera Eu acho que isso aqui É osso de dinossauro Tá aí Ainda bem que eu vi isso Quase que eu passo Vamos lá Pega osso de dinossauro Nós encontramos então galera Vamos fazer a anotação aí A gente ganha dinheiro Com aquela mulher A paleontóloga Então aí Ele anotou aí Tá aí Encontramos um de 30 Tem 30 desses espalhados por aí Mas esse eu encontrei galera Simplesmente andando Coisa rara Normalmente a gente pega A localização E já vai direto Mas não Esse eu encontrei como é Pra ser feito Por acaso Explorando os caminhos Vambora então galera Vamos continuar aí A descida Pronto Aqui chegamos na base Aí já Eita Aquilo ali é um urso Pardo Socorre Socorre Corre Corre Eu achei que era um Um apetite galera Pela cor Vamos ver o que esse cara Tá caçando galera Tomara que ele não atire em mim Cuidado por onde anda Ele tá caçando Vamos ver o que ele Será que ele tá caçando aquele urso Vamos com ele Olha o xereto aqui galera É muito xereto Olha eu tô vendo o urso daqui Olha ele Ô moço 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 Ali ó Atrás da pedra Moço Eu já achei Você tá indo na direção dele Moço Bom Vou falar com ele Só isso Era pra falar Olha o urso ali Ô Arthur Morgan Ele achou alguma coisa ali Crementos frescos É claro Ele tá bem ali Eu tô vendo Cara Olha ali Atrás da pedra Ali ó Olha isso galera Olha pra frente Filho Ih Já tá do lado Do urso Olha aí Agachou ali Andou por aí Recentemente Jura? Sério? Isso é excelente Rastreador Olha aí galera Lamento muito Tá ele vai Ele vai atirar Cacemba Cara Meu Deus Vai sobrar pra mim Rápido Você tá louco Vambora 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 Você viu a brutalidade Olha ele Tá atacando aí Do cara Você tá louco É não vem Atrás da gente E o caçador Virou a caça Galera Eu não me meti O cavalo dele É um Kentucky Saddler Galera A gente pode ficar Com esse cavalo Aí E vender Galera Não deve valer Grande coisa Vamos afagar Aqui E é uma fêmea Então tá aí Galera Eu vou pegar ele Vou mandar o puro Sangue árabe Me seguir Ah galera Mas o que Eu tô mais interessado Tá ali na frente Olha ali Temos ali Alguns cavalos Então vamos fazer O seguinte Galera Vou mandar Esse cavalo Fugir Vai lá Amigo Se vira Se cuida Vamos tentar Domar cavalo A gente viu Que tem cavalo Ali na frente E é um Apalooza Galera Eu já sei Que é um Apalooza Só de olhar Daqui Então Não é muito Comum A gente encontrar Apalooza Principalmente Nessa parte Aqui Do leste Galera Então Vamos lá Vamos partir Para cima Nem fugiu Nem deu Fazer nada Olha que cavalo Bonito Galera Cavalo Tipicamente Interamericano Montamos Aqui O Apalooza Uou Uou Calma Aí Brutão Calma Bruto Segura Segura Parece Parece Que foi Galera Vamos lá Vamos dar Uma olhadinha Nele Tá E olha A fisionomia Do cavalo Que da hora Galera Bonito Vamos fazer Um zerinho Aqui É Vamos dar Comida Aqui Para ele Vincular Mais rápido Acabei De dar Ginseng Para ele Mais um Pouquinho Toma Aí E Vinculou Galera E vinculou Agora Vamos aí Atualizar O compêndido Galera Vamos ver Informações Sobre o Apalooza Aqui Analisar Tá aí Analisando E tá aí Apalooza Leopardo Com manto Galera É bem legal Realmente Parece ter um manto É De pele de leopardo Na parte de trás Dele Muito bonito O animal É Vamos escovar Ele aqui Ó Vamos ver Como é que ele Fica aí Limpinho Parece que ele Tá bem limpinho Agora Bem bonito Então eu vou montar É nele Galera Domamos Então O Apalooza Leopardo Com manto Galera É a variação Que a gente Conseguiu Hoje Ainda acho Que tem Cavalo Ali na frente Mas é melhor Nem Nem tentar Pegar Hoje Senão a gente Acaba perdendo Esse Esse aqui Deve valer Ele vale mais Não é tão comum Esse cavalo Aqui Diferente do Kentucky Saddle E do Morgan Que são os dois Mais comuns Do jogo Esse cavalo Aqui De comum Não tem nada Galera Ele não é nada Comum Pra falar a verdade Ele tá mais Um cavalo Raro Do que Um cavalo Comum Então Conforme Combinado Aí Galera Eu anoto Anoto A raça Anoto A variação E vendo Lembrando Que o modo História Galera A história Do jogo Eu tô fazendo No meu canal Secundário O canal Do Conde Brian E No momento A gente acabou De libertar O Chamaguire Que tava preso Pelos Pinkertons Então Quem quiser assistir O que tá acontecendo No modo história No momento Que eu gravei Esse vídeo Era assim Que eu tava Na história Capítulo 2 Libertando lá O Shang Galera Já está aí No fim de tarde Vamos vender Aqui o nosso Apalooza Vamos ver Quanto ele vale Ele vale Mais de 5 Leopardo Com manto Galera Olha aí 5 e 20 Tá aí Vamos vender E tá aí Vendido Galera Arthur Morgan Fazendo uma Graninha Honesta Graninha Honesta Domando E vendendo Cavalos Eu Espero Que vocês Tenham gostado De mais Esse episódio Do domador De cavalos Galera Deixe o like Para eu saber Disso Se inscreva No canal Ativem O sininho E até A próxima Um grande Abraço Valeu